Fala galera, Leonardo Coelho aqui. Vamos para a décima aula dessa sequência aí de auditoria de documentos eletrônicos. Mais uma aula que a gente vai bater em questões e conceitos para você aprender de vez e não errar mais isso nas suas provas da área fiscal. Combinado? Matéria que tem caído constantemente. Deixa eu só desligar aqui, peraí. Olha só, tá sem som pelo menos. E tem caído constantemente em provas da área fiscal. Cair no Cefaz Amazonas, nesse momento que eu estou gravando aqui, a prova está em cima. Cair em outras, mas provavelmente vão vir em outras provas aí da área fiscal, principalmente de Fisco Estadual, mas já veio também em Fisco Municipal, tá? Da receita, ai que difícil, talvez se cair, veja uma pinceladinha aqui, outra colar, não sei se a galera vai incluir isso aí. Depende da banca também, né? Aí me aparece um SESC, uma FGV aí que já está se acostumando a cobrar essa matéria, assume a Receita Federal e pimba. Está incorporando essa matéria também? Quem sabe. Mas aí tem esse curso disponível para você, grátis, gratuito, 100%. Todas as aulas aqui estou deixando disponíveis para você. Se quiser aprofundar, quiser tirar dúvidas, quiser trocar ideia, quiser garantir material atualizado, lá no meu curso do Exponencial. Mas se quiser pegar o basicão pelo menos, tu tem aqui, cara. Tu tem aqui disponível para você, 100% gratuito. Toda semana estou fazendo uma aula, pegando correção de questões, pegando um pouco de teoria. Semana passada a gente fez um revisaço para a Cefaz Amazonas. Essa semana aqui estou fazendo mais questões e daqui a pouco vou pegar algumas questões recentes de prova. Eu já peguei lá no começo algumas, faltou uma ou outra ali que eu vou trazer para vocês também comentadas. E estou de olho, dependendo da prova que você faz Amazonas. Eu corrijo logo na sequência essas questões também para vocês. Combinado? Combinado? Vamos lá. Sem mais delongas. Separei cinco questões. Cinco questões. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui meu ambiente. Separei cinco questões para a gente corrigir. Então, galera. Então, olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Se quem estiver presente aí na live, quiser comentar alguma coisa, quiser trocar uma ideia, quiser pedir ajuda, estou sempre à disposição, hein, pessoal? Vamos lá, vamos compartilhar. Compartilhar a tela. Tu, 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 tu. Galera, fita ligada aí. Promoção lá do Exponencial. Já esqueci, né? Toma fogo da Rana, pelo amor de Deus. Pô, já baixa fogo da esposa, né? Então, a Rana me pediu para avisar que tem a promoção do Dia das Mães. Já está rolando lá do Exponencial. Você pega um ano de assinatura, mais seis meses. E nesse um ano, um ano e meio de assinatura, você tem acesso a todas as matérias do Exponencial. E, galera, eu estou entrando junto com o Lucas, se revisando pontualmente, tá? Os principais concursos têm que estar 100%. Se não estiver, me manda mensagem. Estou pegando no pescoço, no pé de todo mundo para que isso fique 100% para os principais concursos. O outro, se dá a escapada, espero que não aconteça, mas os principais não podem fugir disso. Estou aqui me expondo, colocando minha mão no fogo, porque isso vai ser garantido para você. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Beleza. Estou falando nisso porque agora o Inacinho está dormindo. Quem me conhece sabe que meu filho foi perrengue nos primeiros dois anos. Está com o ano e nove, né? Está com o ano e nove. Ainda está meio perrenguento, mas está melhorando, graças a Deus. Está cada vez melhor. E o sono, né? Porque ele é maravilhoso em todos os aspectos, mas o sono, particularmente, está dando uma melhorada agora, graças a Deus. Pessoal, olha para a tela aí. Cinco questões. Cinco questões. Vamos corrigir as cinco. E se você tiver dúvida, manda sua mensagem, de preferência. Manda lá no YouTube. Manda aqui no YouTube mesmo, que eu já te respondo, cara. Porque se você mandar no sistema de questões lá, comentar, eu tenho que ficar de olho, acompanhar. Nem sempre eu olho a tempo. Então, mais fácil de você obter resposta. Às vezes, se você for meu aluno, manda no curso. Se não, manda lá no YouTube mesmo, que eu trago nas próximas aulas. E estarejo, inclusive, isso aí, né? Aqui nessas aulas que eu trago ao vivo, eu aproveito, posso aproveitar para fazer isso. Beleza? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Um, um, um. Deixa eu olhar se está ok. Agora ficou bonito, agora ficou bonito. Deixa o professor pegar uma aguinha aqui para a gente começar. Vamos ver aqui essa primeira, ó, nível de dificuldade. Impressionantemente médio, né? Eu achei que a galera ia acertar fácil aqui. Quem estudou pelos meus materiais, pega isso aqui, né? Não piscar. Essa é uma questão do professor Rafael Serra. Meu vizinho, atual vizinho, colega da CFA do Rio de Janeiro, professor comigo aí. Inclusive, ele que responde o fórum aí, se você te mandar dúvida no curso. Questão 5848413, ideia importante, porque aí você vai lá no sistema de questão de potencial, filtra essa questão para você, fica tranquilo, fica de olho. O campo CODE INDIBEN, isso aqui estamos falando da FD. FD, Escrituração Fiscal Digital. Está falando de um campo específico e ele quer saber de que se trata. Ele fala, ó, ele dá uma dica, ó, destinada a registrar os códigos individualizados dos bens ou componentes do ativo permanente. Ele dá uma dica, ele poderia ter complicado aqui, poderia ter complicado. Rafa, foi suave, porque ele, o que que acontece? O CODE INDIBEN, ele está em um desses registros aqui, tu está vendo, né? É um desses registros. Mas, se ele for falar, ele falou que é componente do ativo permanente, ele poderia ter posto aqui um registro qualquer do bloco G. Isso se tornaria a questão até mais difícil, porque o aluno que não sabe, não faz a mínima ideia, ele vai pensar, pô, ativo permanente, bloco G, pelo menos isso é o mínimo que você tem que lembrar para a sua prova. E aí, se tivesse uma com bloco G, ele, pô, tendência a ir cravar naquela alternativa. O Rafa foi suave, o Rafa foi bonzinho aqui nessa questão, não colocou nenhuma alternativa com bloco G. Mas a gente pode eliminar de cara aqui, ó, o C100 e o C170, por quê? Galera, bloco C da FD são registros em que eu tenho as informações do documento fiscal. Não tem nada de bens, de coisa do tipo, beleza? Então, convenhamos, dá para eliminar, já cai aqui fácil para 33%. Agora fica um pouquinho difícil, embora dá para eliminar o 0,0,0, que é a abertura da FD. Tem só as informações básicas lá da empresa, do período e tudo mais. E suave na nave, dá para eliminar essa também. Aí fica difícil ali, porque você fica, pô, 150, 300, que caraca, qual é que é o registro certo? Tis grilo. Bom, esse particularmente, o 150, é um que você tem que levar para a sua prova, pelo menos uma noção do que se trata, porque ele tem o registro de todos os participantes da FD. O que são os participantes da FD? São as empresas com as quais essa empresa que está declarando, né, está fazendo a sua declaração do seu livro fiscal, a sua FD, se relacionou, quer seja recebendo, quer seja emitindo notas. Então, registram que tem cadastro de empresas. Então, cortei. Sobrou o 0,0,300, que é exatamente a nossa resposta. Vamos ver se o Rafa comentou alguma coisa relevante aqui. Não, basicamente tudo que eu falei, nada demais, nada demais. Tranquilo, suave na nave. Eu, sinceramente, achei a questão até fácil, não é muito complicada não. Beleza, até aí? Vamos lá, vamos seguir? Próxima questão. Média também. Rafa só faz questão aqui, é de média para difícil, fica de olho. 584842, também fala de escrituração fiscal digital. Vamos lá. Analise as afirmativas. Opa! A versão do layout da FD é uma informação constante no registro 0000. Os CNPJs dos participantes, que são empresas com as quais o contribuinte se relaciona, encontram-se no registro 0150. O campo INDIPERFIL, o qual se encontra no registro 050, 150, diz respeito ao perfil do contribuinte e nos informa o nível de detalhamento das informações prestadas. É, galera. Se não me engano, é letra B aqui. É isso mesmo. Cara, aqui dá para ver. Tem zerrinhos aqui. Vamos ver aqui. Presta atenção, acompanha comigo. Versão do layout da FD. O que é o layout da FD? Ao longo dos anos, ao longo dos anos, a estrutura, quais são os blocos, quais são os registros, quais são os campos, qual a regra de validação dos campos, isso é o layout, muda. Então, desde que foi concebida a FD até hoje, mudou várias vezes. Pelo menos uma vez por ano vem sendo feitas mudanças, às vezes várias vezes. Várias mudanças, algumas mais robustas, outras estéticas, um detalhezinho, um negocinho ali. Isso, quando você for pegar o meu material, você vai normalmente pegar o material para a última versão, a versão que é cobrada. Mas também não se estresse. Não se estresse. Se você pegar um material, às vezes meu lá, de um ano atrás, e está estudando, cara, nesse momento, neste momento, o que você vai perder profundamente? Você vai perder a correção de questões novas, talvez uma melhoria para explicar melhor, uma vez que o aluno, normalmente, quando os alunos apresentam dúvidas, eu trago melhorias e faço novas aulas, seja escrita, seja vídeo. Mas a versão em si, quando tem mudança, e mesmo que seja nossa, que mudança significativa, dificilmente vai ser cobrado hoje, nesse cenário atual, as bancas, como estão cobrando, dificilmente vai entrar num detalhe que faça tanta diferença. Com um ano ali de... Se for um material de dois, três, dois, três, pode até ter, né? Tem um material mais antigo meu aí, que você possa ter, pega. Aí, talvez, valha atualizar, beleza? Mas um ano atrás, cara, fica suave, faz questão, vem aqui, nasce aqui, tem uma porrada, pode pegar de outro curso também, se for um bom professor, né? Não vai ser melhor que eu, paciência, mas ok. E aí, você faz as suas questões e treina, vê esses detalhezinhos. Se quiser, vai lá no manual. O manual, normalmente, quando entra, se você for pegar o manual, procura aí, manual da FD. Vai procurar na internet, vai achar. O manual, ele, logo no início, ele diz para cada versão o que foi alterado. Inclusive, isso pode te basear para não, beleza? Eu vou só estudar essa mudança aqui e acolá. É uma opção. Mas, explicado o que é o layout, que é essa estrutura da FD, de fato, a versão vem no registro 0000. O Rafa até colou aqui, ó, o código da versão. E por que isso é relevante? Por que o sistema da CFAIS, ao analisar o arquivo, ele vai verificar a versão até para saber quais são as regras que se aplicam a esse layout, a esse documento, né? Então, não dá para ser uma coisa geral, generalizada. Ele precisa ter essa informação para poder orientar a forma, inclusive, de tratar o arquivo. E pode haver mudança nesse sentido. Então, a 1 está correta. Se a 1 está correta, tiramos daqui, tiramos daqui, tiramos daqui, ó. Beleza. Sobrou só 50% já de acerto, cara. Então, não tinha grilo. 2. Os CNPJ dos participantes, que são as empresas com as quais o contribuinte se relaciona, encontram-se no 0150. De fato, o registro 0150 é o cadastro de participantes. Deixa eu ver se o Rafa botou aqui. Não. É, mas é isso mesmo. Os participantes são as empresas com as quais o contribuinte se relaciona, recebendo ou enviando notas fiscais, né? Emitindo notas fiscais para eles. Documentos fiscais, não só notas. Pode ser um do CTE, por exemplo. 3. O campo INDI perfil, o qual se encontra no registro 050, diz respeito ao perfil do contribuinte. Até aqui tudo bem. Depois eu te vejo melhor. Aqui, diz respeito. Na verdade, ele só não se encontra aqui. O erro está nesse negócio aqui, ó. Uma vez que a gente sabe esses registros 050, 150, o CNPJ dos participantes, já eliminaria, né? Uma ou outra. Então, ganhamos, né? Não dá para ter os dois aqui. Normalmente, as informações na FD são bem compartimentadas. O Rafa faz umas questõezinhas que, tu prestar atenção nela, tu vê que tem um erro até nela mesmo, no enunciado. Então, repara aqui. Então, de fato, esse campo nos dá o perfil do contribuinte e informa o nível de detalhamento das informações prestadas. Porém, ele não se encontra no registro 0150. Não se encontra no 00, inclusive, aqui, ó. Essa tela aqui é do 0000. É o perfil de apresentação do arquivo fiscal. Existe o perfil ABC e, conforme o nível, tem mais ou menos informações na FD que devem ser prestadas, tá bom? Então, é só o que você precisa saber, basicamente, isso. Não vou entrar no detalhe aqui, não. É muito específico, cara. E dificilmente isso vai ser cobrado, tá bom? Só saber que existe esse campo, que existe essa funcionalidade, que está lá no 0000. Tá bom, tá bom. Vai para a prova bem. Tranquilo? Vamos para a próxima, questão 584837. Também questão inédita e feita pelo Rafa, pelo Rafael Sena, auditor aqui do Rio de Janeiro. Analise as afirmativas abaixo. É no registro H010 da FD que se encontra o inventário físico do contribuinte. Interessante isso aqui, hein? Vamos falar de inventário. Segundo a normatização referente à FD, a mudança de forma de tributação de CMS da mercadoria é um dos motivos para a realização do inventário. Boa, boa. Esse aqui é um negócio legal para você ter em mente. Assunto bom. Bom, as embalagens são os itens considerados para fim de estoque no registro K200. O bloco K é o controle de produção e estoque. Então, assim, processo produtivo e as mercadorias em estoque. Então, de fato, está no bloco K. Essa informação. Vamos lá. Essa daqui merece ver os comentários do Rafa porque tem alguns mais nuances. Olha só. Registro H010, de fato, é um inventário físico. Então, assim, o bloco H, ele tem um inventário físico e é no H010 que se encontra esse inventário. E o inventário, galera, é muito importante para a fiscalização. Mercadorias que entram, mercadorias que saem. Isso aqui é bastante importante para o processo de fiscalização, para saber, por exemplo, se está tendo saída de mercadoria sem nota ou entrada de mercadoria sem nota. Então, esse tipo de coisa é muito utilizado para o processo de fiscalização. Muitas vezes, fiscalização em loco, por exemplo, da barreira fiscal e da fiscalização de trânsito. Muitas vezes, a gente vai lá na empresa para pegar ele na mentira. Porque, pô, está recebendo um caminhão aqui e, irmão, não está registrando, não está documentando a informação. Cadê? Está com um monte de mercadoria, mas não tem documentação de saída. O que é isso? Nem de entrada e caramba. Então, esse tipo de coisa é confrontado em função da FD. Quando o cara está lá, tem uma baita operação e o inventário todo zerado, Pá, peraí, caramba, não tem coisa aqui. Item 2. Item 2. Segundo, normatização, mudança da forma de tributação e de multiparalização de inventário. O que acontece? O inventário, de regra, ele não é feito todos os meses. E tem algumas condicionantes para ser feita. Uma, no final do período. Normalmente, no final do período anual é apresentado em fevereiro. Esse inventário é o mais comum de acontecer quando se tratar do estoque final mensal ou outra periodicidade, normalmente, anual. Deverá ser informado pela empresa que está obrigada a inventário periódico ou espontaneamente queira apresentá-lo. Segundo, na forma de mudança de tributação. Mudou o processo de tributação em função da legislação, exemplo, mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal e legislação passa a cobrar o ICMS ST. É um exemplo aqui, se for jogar uma mudança nesse sentido, faz lá o inventário e na mudança passa. Na forma da tributação da mercadoria, quando... Ele botou duas vezes aqui, igual a... Na alteração de regime de pagamento. Perdão, ele duplicou isso aqui, está igualzinho. Estou tentando ver por que ele botou duas vezes, mas é a mesma coisa. Ele só duplicou, vou até depois editar isso aqui. Terceira, na alteração do regime de pagamento. Condição do contribuinte. Quando o contribuinte muda de condição, por exemplo, simples, regime especial, quando ele muda, né? Muda, entra para o simples, sai do simples, volta para o modelo normal, aí vai ter que fazer a inventária. Ou, por solicitação da fiscalização. Se for uma solicitação específica, vai lá e faz. Tá? Beleza? Beleza, beleza, beleza. E vamos lá. Terceira. Então, a segunda está correta. Então, a primeira está correta, a segunda também. Então, vamos eliminar. Vamos eliminar isso aqui, vamos eliminar isso aqui, vamos eliminar isso aqui. Só falta 50%. As embalagens são os itens considerados para fins de estoque no registro K200. Galera, registro K200. Tem até um esqueminha aqui do nosso curso muito bom para você entender o que é considerado para fins de estoque. Mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, também produtos em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário e outros insumos utilizados no processo produtivo. Beleza? Aqui dá para ver a legislação, tem um recorde da legislação, mas é um decorelho violento. Melhor você olhar para esse esqueminha aqui e lembrar do que é importante para fins de registro de estoque. Tá bom? Então, terceira está correta. Terceira está correta. e, de fato, letra A, nossa resposta. Tá bom? Tranquilo? Então, essa daqui, ó. Essa daqui já achei difícil, mas tudo bem. O pessoal aí está acertando bem até. Essa daqui. As outras eu achei até mais fácil. Vamos para a quarta. Quarta questão, galera. Deixa eu ver a dificuldade. Ih, essa daqui é difícil, hein? EFD e nota fiscal eletrônica. Vamos lá. Quando é difícil aqui no site, isso significa menos de 25% de acerto, galera. Sinistro. 75% dos alunos ou mais estão errando nessa questão. Tá? Quando é média, é entre 25% e 75%. Quando é fácil, é acima de 75%. Então, você tem uma noção ali de que, quando é difícil, o bicho é pesado mesmo. A maioria está errando. Vamos lá. O registro da EFD no qual o auditor fiscal encontra detalhamento de uma nota fiscal. O modelo 55% é o C70. O registro C100 contém informações dos itens do documento. O C197 é o registro da EFD que permite fazer ajustes do imposto recolhido no documento fiscal. Engraçado. Engraçado. Que aqui, eu até vi os comentários dos alunos aqui nessa questão, o pessoal se enrolou em conceito. Para quem fiscaliza, a verdade é essa. Essa é uma questão até fácil. Porque é muito do dia a dia, né? Tudo que é relacionado à nota fiscal e registro C, bloco C de uma forma geral, eles são mais do dia a dia do auditor. O auditor está mais acostumado a olhar, conferir e tal. Quando foge muito, inventário, CIAP, produção estoque, bloco K. Aí, nem todo auditor se vira bem. O pessoal tem que... Opa, peraí, deixa eu ver para que serve, como é que é, que informação tem. Mas do C100 e da nota fiscal no geral, a galera, pô, está no 100, porque é todo dia. Para quem fiscaliza, claro, né? Para quem está ali na ponta fiscalizando. É interessante, então... Olha o Márcio chegando aí. Fala, Márcio. Boa tarde, meu caro. Seja bem-vindo. Vou falar com você aqui. As dúvidas aí, meu amigo. Então, para o auditor fiscal, né? Se você estuda para algum outro concurso da área fiscal e já fiscaliza, você deve olhar e dizer, pô, agora a galera errou, olha só que bobeira. Mas é porque é muito característico do nosso trabalho, né? Você acaba lidando muito mais com esses conjuntos de informações, tá bom? Mas, vamos lá. O registro na FD, na qual o auditor fiscal encontra detalhamentos de um item de uma nota fiscal, o modelo C-170, galera, presta atenção que a galera confundiu aqui nos comentários o registro 0200 com o registro C-170. Essa afirmativa está correta, né? Deixa eu até confirmar aqui com o comentário do Rafa, mas a primeira está correta. Isso aí. Por quê? Por quê? O registro 0200, ele é a listagem de itens. 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 Então, de todas as notas. Então, imagina só, você recebeu a nota 1, 2 e 3. Olha lá. Ignora só para fim de exemplo. Recebeu a nota 1, 2 e 3 com o mesmo teclado. Mesmo teclado. Mesmo modelo de teclado. Então, há três notas e recebeu quantidades diferentes desse mesmo modelo de teclado. Esse item vai estar detalhado uma única vez no 0200. Porque é o mesmo modelo. Não importa se recebeu mil notas, lá no 0200 vai ter um detalhamento dele. Com o nome, NCM, marca, informação de forma geral dele lá no 0200, que é o concentrador de informações das mercadorias, dos itens. Mas, o detalhamento de cada nota vai estar no C170. Quantidade, o valor, o CFOPE daquela operação, coisas específicas da operação a que se refere cada nota, está no C170. Tem uma diferença entre eles. No C170, inclusive, faz referência ao 0200. Por quê? Aquele item aqui, essa mercadoria, recebe 10. De quê? Desse item aqui, que está lá detalhado no 0200. Mas a operação, a operação está ali. O detalhamento dos itens da nota está ali. Tá bom? De todas as informações dos itens da nota. Então, está no C170. Talvez tenha ficado confuso entender isso, porque ele fala detalhamento dos itens. Você vai falar, pô, não, os itens estão lá no 0200. É, talvez tenha ficado meio confuso. Talvez, numa prova real, uma vez que isso aqui é uma questão inédita, eu entrarei com o recurso. Fala, peraí, peraí, peraí. O detalhamento dos itens que constam na nota, em todas as informações da operação, está no C170. Mas, para eu saber a informação completa de cada item, eu vou ter que ir no 0200, de fato. Poderia questionar. Eu questionaria o Rafa aqui, eu entraria com o recurso para ele. Fala, peraí, meu irmão. Mas, está correto no entendimento dele. E, de fato, é importante você entender aí a diferença. Uma vez que é uma questão inédita, serve para você aprofundar seu conhecimento. Mas, de fato, essa primeira aqui, dá para se questionar. Dois. O registro C100 contém informações dos itens do documento? Não. O C100 tem as informações gerais da nota. E o C170 tem lá o detalhamento dos itens que constam da nota. O C197 é o registro que permite fazer ajustes. Vou mostrar daqui a pouco, aqui abaixo, no comentário do Rafa, as informações do C197. Mas, de fato, existem vários registros na FD que te permitem fazer um ajuste. Porque no livro fiscal escrito, antigamente, o pessoal botava lá uma observação. Fazia um acerto direto na escrituração. E a FD, por ser digital, muitas vezes, empaca. A gente não consegue. Não tem campo para fazer isso. Então, existem alguns registros, como o C197, que te permite fazer ajustes. Que vão, ah, não, recolher a mais. E aí, tu justifica. Ah, tem uma questão fiscal aqui, de um processo que eu entrei ali na Secretaria de Fazenda, que me permite abater o imposto dessa operação. Isso varia muito. A legislação tributária, ela é flexível ao ponto de, às vezes, complicar a nossa vida. Até para fiscalizar, para entender o que está acontecendo. Então, você tem que ter uma flexibilidade também na FD em relação a isso. Então, a 1 e a 3 está correta. A 1 e a 3 deve ser a letra A, né? Isso aí. Então, o que acontece? O C197, olha como é que ele é. Ele tem um código de ajuste. Ele tem a descrição do ajuste fiscal. Tem o código do item que você está ajustando. O valor da base de cálculo. E por aí vai. Você ajusta essas informações de imposto que você quer fazer. Tá bom? Daquele documento fiscal. Beleza. Vamos para a última questão. Que beleza. Vamos terminar em meia hora hoje. Opa! Estou ficando mais eficiente nesse processo. Muito bom. É bom também que as aulas ficam mais curtinhas para vocês poderem ver rapidão. E aí, com o acúmulo de várias aulas, vai ficar um negócio bonito. 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 Quero fazer centenas dessas aulas aí para ficar um curso bem bonitão para vocês aí disponível no YouTube. Questão 58, 15, 40. Questão inédita também do Rafa. Eu só peguei a questão do Rafa. E essa daqui é mole. Qual o bloco da FD destinado ao registro do inventário físico? Galera, inventário físico. A gente já viu inclusive a aula de hoje. Pá, pá, pá. Pum. Nem dúvida. Vamos ver cada um deles. Letra A é o bloco D. O bloco D tem os documentos fiscais. Basicamente, o CTE, por exemplo, entra ali de serviços. Mas o CTE, por exemplo, entra ali. O CTE é o conhecimento de transporte eletrônico para ser emitido por empresas de transporte, por exemplo. O bloco C é o documento fiscal. O nosso principal aqui, inclusive, esse daqui você tem que ter muita atenção no seu estudo, que é o bloco onde as empresas vão escriturar informações dos documentos fiscais, as notas fiscais emitidas e recebidas. O bloco H é o inventário físico, é o nosso objetivo aqui, a nossa resposta. O bloco E é a apuração. É onde você consolida todas as informações de apuração para ser feito. Inclusive, tem um dos blocos, uma das informações nesse bloco é do imposto que você vai pagar. Ali, está ali, você vai pagar de imposto. Ou não, o crédito pode estar acumulando. E o bloco G é o controle de crédito do ativo, controle do crédito do semestre do ativo permanente, o famoso CIAP, aquele esquema lá da Lei Candil, 148A, você vai se acreditando aos pouquinhos. Então, é aqui que é controlado dentro do bloco G. Combinado? Então, fechamos aqui, ó. Que rapidez, rapidez e elegância, inclusive. Em meia hora, a gente matou as cinco questões. Sinal de quê? Sinal de quê? Em menos de 10 minutos na prova, você mataria essas cinco questões. Por mais que uma ou outra lei seja considerada difícil, você assistindo o meu curso, acompanhando minhas aulas, você consegue matar no peito esse tipo de questão aí e encarar qualquer prova da área fiscal em que seja cobrada auditoria, seja cobrada informações da NFE, seja cobrada informações da FD, seja na parte de TI, seja na parte de auditoria, ou às vezes em contabilidade, eu já vi até em direito tributário, né? Legislação tributária, direito tributário. Então, tudo isso aqui está coberto no curso, fica à disposição para vocês aqui no YouTube, e se quiser ir além, mais além, aprofundar, tirar dúvidas comigo, pode adquirir meu curso lá no Exponencial. Se for assinante do Exponencial, eu pego de graça esse negócio aí, fica à vontade. E estou à disposição, galera. Manda aí mensagem, manda comentários no YouTube. Curte o canal. É, eu esqueço, não? Não, minha esposa, outro dia, me deu os pôridos. Porra, não impede nem que o pessoal, tipo, curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, tá bom, tá bom. Vai lá, curte o canal, se inscreve aí, fica feliz, dá um joinha, faz alguma coisa, faz um sinal de fumaça para dizer que está gostando, para poder toda semana aí trazer mais conteúdo para você e aprofundar o conhecimento dessa matéria, te ajudar para ser aprovado e conta depois. Me convida para o churrasco, me deixa feliz. Só tem uma cervejinha gelada, um churrasco bom, que eu já fico super feliz aí, e principalmente de poder contribuir para a sua aprovação. Valeu? Valeu, galera. Valeu, Márcio. Valeu todo mundo presente. Valeu todo mundo que vai ver depois. Manda mensagem aí que eu estou à disposição para ajudar. Um abraço.